E aí galera, então seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos iniciar aqui ó, na aula de hoje vamos aprender a mudar de marcha no tempo certo, desenvolver a moto e fazer a redução, tá? Então vai acompanhando aí se você é novo, se inscreve no canal, bora lá! Então, só retomando aqui ó, mantei na moto, recolhi o descanso, virei a chave, se tiver no neutro só dá a partida no motor, se não tiver no neutro, coloca no neutro aqui, beleza? Sempre ligar a moto com o outro morto, pra não forçar ali o sistema de partida, tá? Se você ficar ligando engrenado, ela até liga com a mão na embreagem, só que força muito o motor ali de partida, tá bom? Então vamos lá, embreagem primeira, pronto, nós vamos arrancar, vou mostrar pra vocês todo o passo a passo aqui da mudança de marcha, todo o procedimento que eu vou fazer. Lembrando que a forma de passar de marcha na descida e na subida e no plano é diferente, tá? No plano você pode usar na descida as mesmas regras, no plano e na descida, na subida precisa de mais força e mais aceleração e eu vou mostrar pra vocês, beleza? Pra vocês entenderem melhor. Então aqui eu vou soltar a folga, acelerei, vambora, acelerei, vou atingir aqui 15, 20 quilômetros, 4 mil giros, embreagem, segunda. Tá vendo? Toda vez que eu for apertar a embreagem, eu vou parando de acelerar, não pode apertar a embreagem e continuar acelerando. Ó, vou acelerar agora até nos 30, ó, 30, olha lá, 4 mil giros mais ou menos, ó, para de acelerar, apertando a embreagem, terceira, joga pra cima aqui, ó, terceira, vambora, terceira, não deixa cair menos do que 30, não, se não, a moto fica fraca, ela começou a ficar fraca ali, ó, agora já pegou força de novo, ó, agora eu vou acelerar um pouquinho mais, ó, pra colocar 4, ó, isso é no plano e na descida, você pode usar essa regra, essa velocidade, ó, olha lá, ó, ó, 40 quilômetros, olha quantos mil giros, aqui eu já posso colocar a quarta, ó, mas a terceira ela vai ter uns 50, mas eu não quero forçar, vou colocar a quarta, só que eu não posso deixar ficar abaixo de 40, de quarta máxima, senão a moto pede a força, tá? Olha aí, ó, tem que manter uma velocidade, então eu vou reduzir, ó, vou fazer a redução, caiu a velocidade aqui com uns 30, tem que reduzir pra segunda, pra terceira, ó, reduzir pra terceira, agora já pegou a força, eu acho que terceira, é, pra andar dentro do bar, tá ótimo, não tem que passar de terceira, não, só principalmente você que tá iniciando, primeiro, segundo, terceira, é suficiente, tá? A terceira vai ter 50, 69 por hora, então, aqui só pode 40, então terceira, a gente vai usar primeiro, segundo, terceira, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como fazer a conversão à direita, seta pra direita, vou reduzir a marcha pra segunda, breagem segunda, sempre fazer de segunda, porque você vai fazer entre 15 e 20 km por hora a conversão aqui à direita, ó, Olha o que você vê, ó, ó, a moto tá fraca, aqui ela tá, tá indo, ó, 20 km, se tiver fraca, o que você vai fazer? Parar de acelerar e voltar a marcha, fraca, você sente a moto, e você acelera, acelera e ela não vai, aí final que ela tá fraca, aí o que você tem que fazer? Parar de acelerar e voltar a marcha, que ela retoma a força, olha aqui, ó, agora ela já responde o acelerador, ó, Tá com força, então o que que pode fazer agora? Segunda, entendeu? Aí ela vai perder um pouquinho a força, mas vai ganhar mais velocidade, a segunda marcha é marcha forte também, primeira e segunda é considerada marcha forte, terceira é marcha de velocidade, terceira e quatro já são marchas de velocidade, então primeira e segunda são marchas pra fazer manobra, virar direita, virar esquerda, arrancar a moto, que é a primeira, tá? Eu tô de terceira, pé no freio, que eu tô descendo, vendo? É decido que você pode ficar com o pé no freio, terceira, ó, que ela aceita, ó, que ela não precisa de força, olha lá, ela fica até nos 20, se ela cair mais dos 20, você põe a segunda, tá? Agora nós vamos parar aqui, ó, breage, parou. O que você tem que entender é que primeiro, segundo e terceiro, primeiro e segundo é marcha forte, terceiro são marchas de velocidade, e entender quando a moto tá fraca e quando tá forte, quando a moto tá fraca, você tá acelerando aqui, ó, e ela não tá respondendo, aí tem que reduzir e colocar uma marcha forte, aí você vai acelerar e ela vai responder, entendeu? Então isso que significa marcha fraca e marcha forte, marcha fraca é a marcha de velocidade. Tá bom? Aqui, ó, vou arrancar aqui, ó, acelerei, ó, acelerar, até nos 20, ó, 20, segunda, parei de acelerar, embreagem, segunda, ó, para terceira, ó, acelerei, embreagem, terceira. A moto não dá tanto, se você mudar de marcha dessa forma, a moto não vai dar tanto, eu posso soltar embreagem devagar, ou rápido, quer ver, vamos fazer um teste, ó, 40, aqui, ó, 40 quilômetros, ó, vou apertar embreagem, ó, vou soltar de uma vez, ó, você viu que ela não deu nem trampa, então, é, você tem que aprender a mudar de marcha no tempo certo, no tempo certo, ela não dá trampa. Agora, se você precisar de fazer uma redução mais rápida, aí tem que soltar embreagem mais devagar, porque você não teve tempo de perder a velocidade, por exemplo, quer ver, ó, tô de terceira, ó, vou acelerar, né, velocidade, tô com velocidade, aí eu preciso reduzir a marcha, porque eu preciso reduzir rápido, o que você vai fazer? Vai voltar a marcha, ó, e soltar embreagem devagar, ó, aí vai usar o feio motor, ó, tá vendo, deu um, mas usou o feio motor e não deu trampa, porque você soltou devagar, entendeu? Essa é uma forma de fazer a redução. Agora, o mais correto, é você fazer isso, ó, vamos desenvolver, ó, parar de acelerar, tô de terceira, eu quero por cima, porque eu quero perder a velocidade. Parei de acelerar, ó lá, a moto vai perdendo velocidade, vai perdendo, ó, ó lá, vai perdendo, deixa perder. Na hora que ela baixar dos 30 ali, ó, você vai e reduz a marcha para a segunda, é não dar trampa, entendeu? Porque você deixou cair a velocidade. Então, se a moto tá dando trampa, é porque você tá mudando de marcha no tempo errado. Você não tá mudando, é respeitando a velocidade aqui, ó. E tem a dica também, né, se você tá inseguro na velocidade, tá com dúvidas na velocidade, faz o seguinte, na hora de soltar, solta a folga rápido, segura no finalzinho, solta devagar o final. Solta a folga rápido, segura no finalzinho, vai soltando. Aí você vai usar o freio motor da moto. Você fazendo isso, ó, soltando a embreagem rápido e o finalzinho devagar, você vai usar o freio motor da moto. Entendeu? Vamos lá, primeira. Aqui tá na subida, eu vou arrancar na subida. Valeu pra você ver como que eu vou arrancar, ó. Soltei, acelerei, constante, ó. O motor começou a fazer barulho lá, ó. Aqui começa a fazer barulho, eu solto mais um pouquinho, caiu de novo, ó. Vou aumentar de novo, ó. Quer ver? Já tá na aceleração boa. Vou soltar o freio, não volto, ó. Aí agora eu vou acelerar um pouquinho e abrindo a embreagem, ó. Arranquei na subida, ó. Três pontos na embreagem, ó. Acelerando, vai aumentando a aceleração e soltando a embreagem, vai aumentando a aceleração. Tá? Ó, acelerei em segunda marcha. Viu que eu ganhei velocidade acima dos 20, tá por segunda? Eu passei dos 20 pra por segunda. Por quê? Porque tava na subida. Quando eu tô mudando de marcha, a moto, quando tá na subida, ela vai perder a velocidade. Aí quando ela perde a velocidade, ela cai pros 20. Nos 20, ela aceita a segunda marcha. Se eu passar no 20 em cima, na subida, passar nos 20 em cima, no tempo que eu tô mudando de marcha, ela chega nos 15 e não aceita a segunda marcha. Então na subida, a mudança de marcha na subida, tem que jogar 10 quilômetros a mais pra moto não perder a força. Porque esses 10 é o que você vai perder, a velocidade que você vai perder na hora que você tá fazendo essa mudança. Tá bom? Ó, acelerei. Ó, terceiro. Beleza. Acelerei lá. Aqui começa a descer, eu nem preciso acelerar. Aqui tá descendo, você já desenvolveu as marchas, o cara vai manter na velocidade. 30, 25, terceira marcha, ela desce. Né? Seia pra direita, freia, vai freando, reduzir uma marcha, soltou a embreagem toda, quando você reduz pra segunda, aí reduz pra primeira, não precisa soltar a embreagem, pra você já ficar pronto pra sair. E quando chegou aqui, aperta a embreagem de novo, reduzir pra primeira, não precisa ir soltar. Porque eu já tava quase parando. Segunda. Terceira. Olha lá, terceira. Tá vendo que eu descendo, eu passei terceira, antes de 30. Antes de 30, eu já puse a terceira, porque tá descendo. Olha que força. Aí quer desenvolver, então, tem força. solta a terceira, que ele marcha a velocidade. Agora na subida, eu não coloco a terceira, eu subo a segunda, porque precisa de força, assim fica acelerando. Olha lá. Beleza. Terceira, parar aqui. Reduzir. Beleza. É isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo aí, deixa o like, não esquece de deixar o like, não, quero agradecer a todo mundo que deixa o like aí, ajuda muita gente, tá? Muito obrigado aí pelo like, até a próxima aula aí. Valeu? Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.